Então essa é a situação que nós temos no nosso, que a professora passou, eu pedi para alterar a questão 6, então alterando as massas e agora eu dei a aceleração. Então a força resultante vai ser massa vezes aceleração. Massa do que? Do nosso conjunto. Então nós vamos ter 5 mais 2 vezes a aceleração que é 5. 7 vezes 5, 35 N. Então essa força para mover esses dois blocos com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado tem que ser de 35 N. Certo? Agora eu quero saber as forças de B sobre A e de A sobre B. Então eu tenho que analisar cada corpo separadamente. Então se eu pegar primeiro o corpo A ele vai ter a força F sobre ele, flechinha preta, vai ter a força de B sobre A contra ele, nós vamos ter a força a força normal para cima e a força peso para baixo. Então como ele não se movimenta na vertical, a força normal e a força peso tem que dar zero. Ou seja, então o somatório das forças em Y vai ser peso mais normal que vai dar zero. Certo? Então a força peso e a força normal vão ser iguais de sentidos contrários. uma para cima e uma para baixo. E agora o bloco A ele vai se mover para a direita, certo? Então a força resultante em X, essa força ela tem que ser maior ela vai ter que ser maior que a força de B sobre A porque senão ela vai se mover contra a flecha preta. Então vai ser força resultante em A vai ser a força inicial que eu chamei de F, nem tem esse R aqui. Então a força resultante em A vai ser igual a força preta menos a força de B sobre A. Qual é a força? Qual é a outra fórmula de força? Qual é a outra fórmula de força que a gente tem? Sempre falei para vocês que nós usamos duas fórmulas para força. Força resultante em A vai ser, se é em A, nós estamos analisando só A, vai ser a massa de A vezes a aceleração. A aceleração. A aceleração é constante, não muda. Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai igualar essa parte aqui a essa aqui. Nós igualamos as duas fórmulas. Então, deixa eu copiar esse pedacinho. Então, é sempre esse passo a passo, tá? Massa de A vezes a aceleração. Então, a força nós descobrimos lá no início, que é 35 newtons. FBA é o que eu preciso descobrir. A massa de A é 5. E a aceleração é 5, que eu dei no enunciado. Então, quanto que vai ficar isso? Vou deixar o FBA sozinho aqui, vou passar o 35 para o outro lado. Negativo. E 5 vezes 5 vai ficar 25. 25 menos 35 dá menos 10. Se eu tenho negativo dos dois lados, sempre que falamos em força é newtons, eu posso cancelar os negativos. Então, a força de B sobre A é 10 newtons. Agora, nós vamos analisar o corpo B. Aqui tá o corpo B. Deixei pra fazer as flechinhas junto com vocês. Então, que forças que nós teremos em B? Nós teremos a de A sobre B. Nós teremos o peso e a normal. Não tem mais nenhum corpo aqui na frente de B. Essa força não está diretamente em B. Então, só temos uma força. Então, eu vou fazer o desenho dessa força. E em laranja. Em vermelhinho aqui. Que é a cor que tá o corpo A. Então, nós vamos ter uma força. A força peso é sempre para baixo. E nós vamos ter uma força normal para cima. A partir do momento que ele está em contato com alguma superfície, a gente tem uma força normal. Então, quando o corpo não se movimenta na vertical, essa soma das forças tem que dar igual a zero. Então, tudo que eu tenho para cima tem que ser igual ao que eu tenho para baixo. Então, quanto que vai ser a normal em B? Vai ser igual ao peso de B. Então, somatório das forças em Y tem que dar igual a zero. Porque ele não tá se movimentando na vertical. Então, o peso vai ser igual a normal. Só eles vão ter sinais contrários. E a força resultante em B vai ser igual a essa força laranja aqui que nada mais é que a força que o corpo A faz em B. sempre que a gente fala em força, nós temos a fórmula que a gente aprendeu lá na apostila passada. massa de quem? se nós estamos analisando B é B vezes a aceleração. força B então, igualamos uma a outra nós vamos ter força AB é igual a massa de B vezes aceleração. força B força B nós não temos é o que nós queremos descobrir a massa de B eu dei no enunciado que era 2 e a aceleração 5. então, quanto que vai dar FAB então, FAB 10 N lembra que eu falei que FAB e FBA tem que ser sempre iguais? então, descobrimos todas as forças que agem no nosso sistema que era o que eu queria que vocês refizessem tá? ficou alguma dúvida aqui em força de contato, pessoal? nós vamos fazer mais exemplos, tá? o prova então, para mim descobrir a força eu tenho que igualar sim, sempre força resultante nós sempre vamos ter um somatório das forças e daí nós vamos ter a fórmula de força aqui é o somatório então, nós sempre vamos ter somatório das forças em x e nós sempre vamos ter a fórmula da segunda lei de Newton certo? aqui aqui se eu pedisse para calcular peso e a força normal ia ser a massa de B vezes a gravidade a massa de B é 2 vezes 10 20 N então, nós temos 20 N para cima e 20 N para baixo quem que é para baixo o peso quem que é para cima a normal Certo? Certo? Certo Pessoal lembra que eu falei para vocês que eu queria que vocês dessem uma revisada em vetores? Lembram? Sim Então é porque nem sempre nós vamos estar num plano horizontal como estamos aqui nós podemos ter um plano inclinado então vamos fazer uma de plano inclinado para revisar? vou pegar alguma questão aqui da própria apostila ou do CEAR de vocês pode ser a da apostila a número 5 a gente não fez né? Não Então vamos lá Página 22 Estão vendo aqui o positivo ON? Sim Tá Página 22 a número 5 eu vou copiar o enunciado para a gente resolver junto vou copiar com o desenho também então agora nós vamos começar a ver forças em planos inclinados não em superfícies inclinadas então então agora nós vamos começar a trabalhar com seno, cosseno, tá? então eu vou resolver a questão 5 da página 22 com vocês só que eu quero eu resolver passo a passo porque a apostila ela corta muito os exemplos ela faz direto a matemática da apostila é sensacional então então aqui então aqui nós temos a seguinte situação a apostila página 22 vocês estão vendo o Word aí né? sim tá um dicionário um dicionário de massa desconhecida foi colocado sobre uma prateleira com inclinação de 45 graus em relação a horizontal sabendo que a reação normal é de 28 newtons determine a massa do livro então ele pede para considerar a aceleração da gravidade que a quantidade é igual a 10 e ele dá que raiz de 2 é 1.4 porque seno e cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 então aqui a apostila já fez o desenho para nós então o que que é o ângulo? o ângulo é a inclinação de onde o dicionário tá ele tá numa prateleira que forma uma inclinação com a horizontal de 45 graus então aqui seria a nossa prateleira fazer de vermelho aqui a linha que vai ser a nossa prateleira então de onde está apoiado o nosso corpo? perpendicularmente para cima nós sempre vamos ter a força normal então a força normal ela sempre é em relação à superfície que o que o corpo está apoiado se ele está apoiado num plano numa superfície plana ela é para cima se é uma superfície inclinada ela vai ser inclinada ela tem que formar um ângulo de 90 graus com a superfície e a força peso a nossa força peso ela sempre vai ser uma força em direção ao centro da terra uma força para baixo então essa flechinha preta é a nossa força peso e o que que ele pede para a gente calcular? ele pede para calcular a massa do livro e ele dá o que para nós? a reação normal então agora a gente começa a usar a soma de y no sentido da normal e a soma de x no sentido perpendicular a normal ou seja no sentido paralelo com a superfície com a prateleira tá? então é como se a prateleira fosse o eixo x então nós vamos ter somatório o somatório das forças em x o que que nós vamos ter em x? apenas px então somatório das forças em x vai ser igual a px que é que é massa vezes gravidade vezes algum ângulo né? px é o que professora? é a decomposição do peso em x calma aí que eu vou explicar oi? falhou tudo aqui eu não ouvi nada oi? vocês estão me ouvindo? acho que ela caiu a professora tem a minha internet que está horrível quando vocês falam caiu eu sempre tento cair literalmente o somatório das forças em y então em y nós teremos normal para cima e py para baixo certo? então se eu analisar a força peso fazer maiorzinho aqui a gente vai decompor ela no sentido do nosso plano, certo? o nosso plano é a prateleiga então deixa eu pôr mais fininho e aqui nós temos o peso então nós vamos ter que decompor esse peso para cá uma paralela e uma perpendicular à prateleira então nós vamos trabalhar com vetores por isso que eu pedi para vocês revisarem então nós vamos ter py e nós vamos ter px então sempre que a gente trabalhar com plano inclinado nós vamos ter py e px px tá? então aqui esse 45 graus é ótimo, né? porque a gente nem tem que pensar muito porque se um é 45 o outro vai ser 45 também então vai ser seno e cosseno de 45 independente de onde eu colocar o ângulo vou dizer que o ângulo está aqui junto do x então px vai ser seno ou cosseno? se é ele que está junto cosseno com ângulo cosseno por quê? porque o mesmo ângulo que está aqui vai ser o ângulo daqui de cima certo? porque é 45 então px vai ser a força peso vezes com ângulo cosseno de 45 e py então vai ser peso vezes sem ângulo e seno tá? na verdade aqui os dois podiam ser cosseno porque é a mesma coisa então aqui na verdade até aqui teria que ser mas enfim ele pediu o quê? a força peso a massa aliás então nós vamos precisar usar esta fórmula ou esta a gente sabe com que velocidade com que a aceleração ele vai escorregar não foi dada então... é mas isso é inclinação ele não deu aceleração então a gente não vai conseguir calcular resultante em x nesse sentido da normal ele não se movimenta então isso aqui vai dar zero o somatório das forças em y vai dar zero e o somatório das forças em x vai dar a força resultante então px vai ser igual a força resultante que a gente não tem que é massa vezes aceleração e aqui a gente tem que isso é igual a zero logo nós temos que N é igual a PY logo N vai ser igual a força peso vezes o seno de 45 então nós vamos ter que usar este caminho aqui então nós vamos aplicar a fórmula se ele tivesse dado a aceleração se ele tivesse dado a aceleração nós podíamos igualar px a massa do dicionário vezes a aceleração então aqui nós vamos ter normal normal é igual a PY normal é igual a PY normal ele deu no enunciado que é 28 newtons PY vai ser P vezes o seno de 45 45 então nós vamos ter 28 é igual P é massa que é o que a gente quer vezes gravidade vezes o seno de 45 45 se for o caso a gente tem uma tabelinha ou vai ser um ângulo notável que vocês precisam saber no caso de vestibular então nós vamos ter o 2 vai passar multiplicando a massa é o que a gente precisa gravidade é 10 vezes raiz de 2 que ele disse também que é para usar 1.4 então vai ficar 28 vezes 2 vai dar 56 M vezes 10 vezes 1.4 14 o 14 vai passar dividindo vai ficar 56 dividido por 14 e isso vai dar a nossa resposta que é 4 quilos tá vou fazer mais uma questão dá tempo vou fazer mais uma de plano inclinado tá vou fazer mais uma aqui para vocês lá da página 21 a número 4 e peguem lá na apostila de vocês página 21 a número 4 e 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 eu vou copiar aqui o enunciado e e e e e e e e A apostila, página 21. Está acabando meu tempo, mas vamos rapidinho. Um veículo de 1.200 quilos está estacionado em uma subida. Vou fazer o desenho agora com vocês. Então, a gente vai ter uma subida. Vou pôr um triângulo aqui para representar onde o nosso carro está. Eu vou fazer uma bolinha, porque quadrado eu vou ter que girar. Então, nós temos o nosso veículo aqui, que é essa bolinha que eu vou preencher de vermelhinho. Então, esse veículo tem 1.200 quilos e está estacionado em uma subida que tem inclinação de 60 graus. Então, essa inclinação aqui é de 60 graus. Então, aqui é 60 graus. Com a vertical. Ah, então não é com a vertical, não. Com a horizontal. Então, é aqui, certo? Inclinação de 60 graus com a vertical. Determine a intensidade da reação normal que age sobre o veículo. A força normal sempre está no nosso objeto perpendicular ao plano, certo? Então, essa é a nossa força normal. É o que a gente quer descobrir. O que a gente vai ter de força? A gente vai ter a força peso, certo? Força peso. Então, a força peso é a flechinha vermelha. Então, nós vamos ter que decompor a força peso, certo? Então, nós vamos decompor no sentido do nosso triângulo. Então, deixa eu pôr uma linha aqui para representar o nosso plano. Aqui vai ser a nossa estrada. Aqui, vou copiar a nossa força peso. E nós vamos ter que decompor ela em PX e PY, certo? Então, nós vamos ter PX... Daqui a pouco eu peço para desenhar e para mim, hein? E PY. PX, laranja e PY, FI, verde. Então, se aqui nós temos 60 graus... Onde que nós vamos ter 60 graus? Aqui em PX, certo? Então, aqui também vai ser 60 graus. Então, quem vai estar com o ângulo? PX. Então, aqui o PY vai ser vezes o seno. Então, a gente vai ter tudo o que tem para cima é igual ao que tem para baixo. Certo? Certo? Então, a normal, que é o que a gente quer, vai ser o peso vezes seno de 60. A normal vai ser peso é massa vezes gravidade e o seno de 60, quem lembra? Raiz de 3 sobre 2. Vou ter que pôr uma equação aqui, porque senão não vai caber. Então, vai ficar... Normal é igual a massa vezes gravidade vezes... Raiz de 3 sobre 2. Ele deu a massa? 1.200. 1.200. A gravidade, ele mandou adotar 10. E nós temos que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, a normal... Resolvendo isso... Vai ficar... Aqui eu vou simplificar o 10 com 2. 10 dividido por 2 é 5. 1.200 vezes 5, vezes... Raiz de 3. Porque eu estou fazendo sem calculadora, certo? Então, a normal vai ficar... 1.200 vezes 5, vai dar... 6.000... Raiz de 3. Se nós estamos calculando força em que unidade? Newton. Então, se o nosso objeto não está se deslocando no sentido para cima e para baixo, então nós vamos ter a normal ou igual ao peso, como na situação lá do bloco A e do bloco B, ou nós vamos ter a normal igual ao PY, como na situação do veículo estacionado em uma subida. Ficou clara essa parte de vetores, pessoal? Sim. Sim. Ótimo. Então, eu quero que vocês deem uma olhadinha. Agora comigo rapidinho, espero que dê tempo. Eu não gosto da última aula, porque é muito corrida. Lá no livro de atividades de vocês, dentro de força normal, nós temos um elevador. Vocês estão vendo aqui o positivo ON? Sim. Ótimo. Então, aqui, nós vamos... Ai, mas a prof abriu errado. Dentro de força normal, para a gente fechar força normal, nós vamos ter a situação de um elevador. Então, o que que nós vamos ter quando tem um elevador? Nós temos quando o elevador está parado, então normal é igual a peso, mas nós temos a situação de quando o elevador está subindo e quando o elevador está descendo. Então, quando o elevador está subindo, além da força normal para cima, nós vamos ter uma aceleração para cima, certo? Então, nós vamos ter normal mais uma força devido à aceleração. E para baixo, nós só vamos ter a força peso. Então, a força para cima vai ser maior. E quando nós temos uma descida, nós vamos ter uma aceleração para baixo. Então, nós não vamos ter mais N igual a P, quando estiver em movimento. Daí, nós temos essa tabelinha aqui, lá no C.A. de vocês, na página 3. Quando está em repouso, a força resultante tem que ser zero. Então, nós temos...